Piu, 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 p Vai me provocando, vai. Sabemos seu nome, criança. Tecido por incontáveis quase vidas. Toda regra precisa ser quebrada. Eu prefiro errar do que não fazer nada. Ultrapassou seu limite. Que transgressão. Se existem limites, eu ainda não encontrei. A morte, às vezes, é uma bênção. Você já foi mais legal. Meus passados me perseguem. Por muito tempo, acompanhamos seus feitos. Agora vire-se e nos enfrente. Último aviso. Vaza. Palavras. Palavras. Lá, lá, lá. Piu, blam, piu. Vem me pegar. A única morte de verdade é nunca viver. É, rolou exatamente da maneira que eu não queria. O amanhã é uma esperança. Nunca uma promessa. O amanhã é a última das minhas preocupações. Aqueles que fogem da morte estiveram inertes em vida. O tempo não cura todas as feridas. Escolha agora minhas flechas. Ou meus dentes. Revertendo polaridade. Nada pode se esconder. O lobo persegue o que não se entrega. Qual é? Me mostra uma novidade. Vamos fazer do jeito difícil. O tempo não está do seu lado. Vem me fazer repetir. Ansioso por nos ver novamente. Percebo. Chega de palavras. Cada segundo importa. Tudo nos conhecerá. Na hora certa. Vai, duvida. Adoro isso. Eles riem. E gritam. E dançam. E fogem. Preciso repensar umas paradas aí. Ah, esse cheiro de um novo começo. Toda a sua vida conduziu a esse momento. Afiado o suficiente para cortar o véu entre a vida e a morte. Adque sua garganta. Agora! Revertendo polaridade. Shhh. Descanse. Sua morte reflete sua vida. Essa é a sensação do fim. Eu não sei. Pois esse não é o nosso fim. Existem outros que voltam? Só aqueles que... Prefeririam não voltar.